Francisco, ele vai fazer esta oração, quero desde já, quem tiver o seu querido pode fazer, quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que se encontra ainda enfermo, mas está se recuperando aqui comigo, graças a Deus o Senhor tem dado vitória e os irmãos orem por ela, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, Senhor, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra e por estarmos aqui na casa do Senhor novamente, porque isso é coisa boa e agradável e é Deus que faz isso por nós. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender a respeito das Sagradas Escrituras, Senhor. Instrui, Senhor, o teu servo que vai trazer a mensagem nesta manhã, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para que também possamos adquirir o conhecimento da tua palavra e praticá-la. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que o Senhor venha nos abençoar grandemente nesta manhã, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Bem, irmãos, estamos num formato diferente. As classes de adolescentes e jovens estão ali fora, eles querem um certo espaço, uma certa liberdade, e nós autorizamos eles a estarem ali. E a nossa turma de senhoras e senhores estão todos aqui, está certo? Isso, conforme determinação, né, pastor, da diretoria, a gente tem que acatar. Pode ser que próximo mês ou futuramente a gente já volte às turmas normais, né? Algumas irmãs estavam me perguntando. Mas aí eu quero informar para você que, por enquanto, vai ser nesse estilo aqui, e depois a gente vai alterar conforme determinação, está certo? Livro de Jó, muito importante, muitos ensinamentos, muitos princípios, e tem coisas que Deus faz na nossa vida e que a gente só vem entender futuramente, só vem entender depois. Então, se você está passando um certo problema, uma certa situação hoje, pode ter certeza que é um aprendizado que você tem que levar para a vida inteira, porque futuramente você vai entender o plano do senhor, está certo? Quero convidar aqui o nosso pastor Aguinaldo, ele vai ministrar esta lição. No final a gente fala que o relatório geral, a irmã Fátima vai ter oportunidade para tratar do relatório geral, e aí a gente termina em nome de Jesus. Pastor Aguinaldo. Queridos irmãos e irmãs, eu quero com alegria saudá-los com a paz do senhor, quero dar as boas-vindas aos irmãos na nossa Escola Bíblica Dominical, presencial, nós até então estávamos fazendo a nossa Escola Dominical através das nossas lives, mas agora, graças a Deus, estamos retornando aos poucos, ainda não está no formato que nós temos, ou seja, as classes divididas, mas já é uma vitória, né? Nós estarmos já aqui na Casa do Senhor para juntos aprendermos a Palavra de Deus, discutirmos a Palavra de Deus. Quero deixar bem claro para os irmãos que a Escola Dominical, o irmão pode participar, o irmão pode fazer uma pergunta, não tem problema nenhum o irmão perguntar, levantar a mão, pastor, você tem uma dúvida aqui a respeito desse assunto? E a gente vai, na medida do possível, se eu não souber, responder. Nós temos aí o irmão dele, nós temos o irmão Francisco, temos muitos irmãos aqui que podem responder. E se a gente não conseguir responder agora, a gente pode pesquisar, e na próxima lição a gente pode trazer a resposta. A nossa irmã Valdete, ela colocou duas perguntas para mim, no meu WhatsApp, para responder. Eu não respondi ainda, questão de tempo, mas eu vou responder as perguntas dela. A irmã Valdete, que está em casa, Deus te abençoe. Eu estou pesquisando, porque ela fez uma pergunta bem difícil, e eu vou ter que pesquisar para a gente mandar uma resposta errada. Meus irmãos, nós estamos estudando neste trimestre o livro de Jó. O livro de Jó. E o tema principal dessa lição, o tema geral dessa lição é A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Todos nós somos conhecedores dessa história tão linda do patriarca Jó. É o patriarca Jó que todo mundo sabe, todo mundo conhece. E quando a gente se refere a uma pessoa que é paciente, que tem paciência, a gente sempre diz assim, é paciente como Jó. Tem a paciência de Jó. Porque todo mundo já sabe, até algumas pessoas não evangélicas sabem dessa história, uma história muito conhecida. Ela faz parte da literatura mundial. Muitos escritores intelectuais escreveram sobre esse livro de Jó, escreveram sobre essa história de Jó. Não só a Bíblia, mas muitos intelectuais que escreveram faz parte da literatura mundial. É uma literatura judaica, mas ela já faz parte, já foi incorporada na literatura mundial. Então, nós vamos estudar esse assunto. Já viram aí o textuário. Eu quero chamar a atenção nesse textuário. Não sei se vai chegar lá, porque eu estou aqui de lado. Essa primeira parte do textuário diz assim, E os que temos, por bem-aventurados, os que sofreram. A gente tem uma ideia, nós temos uma ideia, principalmente nesses dias, nesses dias que estamos vivendo, que a pessoa quando aceita Jesus, a pessoa quando é crente, a gente tem uma ideia de que ela não pode sofrer. A gente tem uma ideia de que ele tem que ver de mais que bênção, tem que ver sobre a mão de Deus, Deus abençoando. O crente não pode sofrer nada. E isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo aí, esse que tem um poder de mais naturais, isso que é sofrer. A Bíblia está aí, capítulo 5, capítulo 11. Então, existe uma teologia, uma teologia hoje, chamada teologia da prosperidade, que o crente tem que prosperar, que o crente tem que viver com saúde, que o crente tem que viver com dinheiro do bolso, com carro na garagem, com uma casa na praia, com apartamentos. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que é que eu digo para os irmãos? Nós vamos estudar isso nessa lição. O que é que eu digo para os irmãos? Nós somos abençoados, as bênçãos de Deus, acompanho, são bênçãos da salvação, bênçãos da salvação. O crente, naturalmente, ele é abençoado pela sua obediência. Mas Deus não é obrigado a abençoar o crente. Deus não está obrigado a abençoar porque você é crente, ele é abençoar você, não. O sofrimento faz parte da jornada cristã. Até porque Jesus disse, quanto foi que Jesus disse para nós? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, eu vou dar carro, eu vou dar casa na praia, eu vou dar apartamento, eu vou dar saúde. Não, Jesus não falou isso, não. Então, o sofrimento é uma questão na igreja. Por que o cristão sofre? Quais são os objetivos, as finalidades do sofrimento do cristão? O que é que Deus quer para o cristão quando ele sofre? Aí, podemos perguntar, será que esse Deus é tão mau de querer ver os seus filhos sofrendo? Não. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Agora, veja bem, vamos questionar isso aqui. Nós somos humanos. Quer dizer, porque eu sou crente, eu vou ser diferente dos incrédulos? Eu não vou ter doença, os incrédulos vão ter. Eu não vou ter dificuldades financeiras, porque o incrédulo é quem deve ter. Eu não vou perder meus parentes, não vou morrer na minha casa, na minha família, porque tem que morrer os incrédulos. Então, não é assim, irmão. Nós estamos num contexto, num contexto natural, num contexto onde a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É a ordem natural das coisas. Então, a gente está no mesmo contexto dos incrédulos. A Bíblia diz que Deus manda a chuva para os bons e para os maus. O sol que ilumina a terra, ilumina os bons e ilumina os maus. As árvores que dão frutos na terra, dão frutos para os maus e para os bons. Então, nós estamos nesse contexto, nesse contexto também de sofrimento. É um contexto que nós temos que passar. Agora, só existe uma diferença. O crente, quando está no sofrimento, ele tem alguém para se apegar, ele tem alguém para conversar e para lhe ajudar, que é o Senhor. Enquanto os incrédulos lá fora, eles ficam desesperados, sem ter para onde correr. E, às vezes, muitas vezes, eles dão um tiro no ouvido, morrem, desaparecem. Então, eles desesperados. Mas a gente não. A gente tem Jesus, a gente tem nosso Senhor, que está conosco nas horas da aflição. A gente pede oração aos irmãos, os irmãos oram por nós. Jesus chega com socorro, Jesus chega com alívio. E a gente vai passando por essas dificuldades. Então, o livro de Jó, ele vai falar sobre isso. Bem-aventurados os que sofreram. Aí ele vai dizer, eu visto com a paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, existe aí uma situação que Jó passou por aflição que Jó passou por aflição e o Senhor, pela sua misericórdia, ele lhe restaurou. Ele o restaurou. Pela misericórdia de Deus, Deus o restaurou. Então, nós vamos começar a ler esse livro. Hoje, a lição vai ser falando sobre o livro de Jó. Como é que ele se apresenta para nós. Qual é a estrutura do livro. Quem foi o seu autor. Onde foi que tudo se passou. Então, a lição de hoje é a lição mais introdutória. A partir da próxima lição, nós vamos começar a estudar a história de Jó e estudar os princípios que norteiam essa história do livro de Jó. Está certo? Então, vamos lá. A verdade prata dizia assim, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Eu coloquei aí, eu até destaquei aí, que é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, porque o livro de Jó, ele é um livro muito filosófico. Ele vai falar sobre a vida. Vai falar sobre questões da vida. Na verdade, os grandes escritores, os grandes teóricos tentaram, estão tentando ainda, transformar o livro de Jó de filosofia para teologia, mas é muito difícil, porque é um livro muito filosófico. Ele vai falar sobre muitas questões da vida, por que a pessoa sofre, por que que... Já dizia um escritor brasileiro, ele dizia que a lágrima é salgada. Ele quis dizer com isso, que a lágrima é salgada, porque o sofrimento traz lágrimas, e a lágrima é salgada. Nós sabemos que o sofrimento não é bom. Ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? O próprio Jesus pediu a Deus para passar dele aquele cálice. Jesus ia passar pela morte. Jesus disse, se que queres, faça de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. E a gente precisa também fazer como Jesus. Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Eu estava dizendo para os irmãos ontem no estudo, que eu conheci um irmão, e só dou a memória, já faleceu, lá no Arraial, número 1, e ele era um irmão tão sofredor. A gente via naquele irmão o sofrimento. Ele sofria com a família, ele sofria com as filhas, ele sofria com enfermidades. E aquele irmão nunca chegava na igreja para dizer assim, irmão, hoje eu recebi uma bênção. Não, ele só contava sofrimento. Mas é porque Deus estava tratando com aquele irmão. Ele era muito temperamental, então Deus tratava muito com aquele irmão. Mas mesmo assim ele não reclamava, ele não reclamava daquele sofrimento. Então às vezes ele perguntava, por que que irmão fulano sofre tanto? Mas era Deus trabalhando na vida dele, Deus trazendo a paciência, a perseverança para ele. Está certo? Então, o sofrimento do crente não é em vão. Deus, ele trabalha no sofrimento às vezes. Olha, tem crente que passa a vida toda sem sofrer. Tem crente que passa a vida toda na riqueza, na abundância, na saúde, e a gente não vê aquele crente sofrer. Assim também como a gente vê em crédulos, pessoas que não são crentes, também lá na abundância, andando de carro do ano, high lux, andando aí, saúde, tudo. Ah, mas é incrédulo, é prostituto, é adúltero. Mas e vai aí? Não é porque, na verdade, irmãos, Deus, ele não está preocupado com essa questão da pessoa prosperar ou não. Às vezes, a pessoa prospera porque trabalhou. Ele trabalhou, ele ralou. E Deus não vai ser injusto. E a pessoa, mesmo não sendo crente, trabalhou, ralou, e não tem os bens aqui na Terra. Não é? Mas o que acontece? Interessante que quando a gente tem os bens aqui na Terra, a gente vive bem aqui na Terra, a gente que é crente, a gente atribui tudo a Deus. Foi Deus que me deu. É tudo dele. Não é nada meu, é tudo de Deus. O incrédulo, ele não está nem aí. Ele não se lembra nem de Deus. Mas a gente se lembra, o Azaf, Azaf, acho que no Salmo, se não falha a memória, no Salmo 71, se não falha a memória, ele vai ter um problema muito sério. Ele vai dizer, mas por que é que os ímpios prosperam e eu que sou justo não prospero? Ele quase se diziava, porque via o justo prosperando e ele passando por dificuldade. Mas ele disse depois, no final ele disse, eu vi que aqui e ali, os ímpios são como a palha que são espalhadas e que vão por fogo. Então, tudo isso é passageiro, as riqueiras são passageiras. Teve um grande, o mais rico do mundo, ele era dono de uma empresa de informática, de computação, e ele ficou com câncer, teve câncer e ele faleceu. Mas antes dele falecer, ele escreveu algumas coisas, ele disse, eu daria tudo, toda a minha riqueza, tudo que eu tenho para ter saúde, para ter um pouco de saúde. Ficaria até pobre para ter saúde, porque o homem dá tudo pela sua vida, tudo pela sua vida o homem dá. Inclusive, pela saúde, tem um hino de Cícero Nogueira que diz assim, com o dinheiro se compra a cama, mas não se compra o sono. Se compra o remédio, mas não se compra a saúde. Então, o dinheiro é bom. Não vou dizer que o dinheiro não é bom, não. A gente tem dinheiro, a gente vive mais feliz, mas não é tudo. O dinheiro não traz tudo. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas vazias, vazias de Deus, etc. Então, meus irmãos, o livro de Jó vai falar sobre isso. O ponto central desse livro, da lição de hoje, é o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus às grandes questões da vida. Aí, nós vamos ter os toques da lição, nós vamos falar no primeiro toque da autoria local e data do livro, no segundo toque nós vamos falar da estrutura literária do livro de Jó e na terceira, a natureza e mensagem do livro de Jó. Vamos passando, né? Aí, ele vai dizer que nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Eu acho que a gente, eu acho que a gente que é crente, quando a gente estivesse sofrendo, devia ler o livro de Jó. Quando a gente estivesse sofrendo com algum problema na vida, a gente deveria pegar o livro de Jó e ler, porque é um livro que serve muito para nós. E é interessante que essa lição do livro de Jó, ela vem bem a cair lá agora nesse momento de pandemia, porque hoje nós estamos sofrendo, passando por essa pandemia. é todo mundo, a gente estava conversando ali uma reunião na quinta-feira com os dirigentes, os vice-dirigentes do setor, e tem um irmão que estava lá e disse assim, pastor, eu não estou indo para a igreja, eu estou, sou do grupo de risco, estou indo para a igreja, mas eu estou tão mal, estou ruim, não estou bem não. Eu peço que os irmãos ordem por mim, eu vou ter que voltar, voltar a me readaptar, voltar do zero, eu vou ter que voltar do zero. Os irmãos ordem por mim, ele pediu até oração. o irmão Tassi estava lá, porque ele disse, eu vou começar tudo do zero, eu vou recomeçar a minha vida cristã de novo, porque eu passei esse tempo todinho sem ir para a igreja. Então, tem muita gente assim, irmãos, tem muita gente que está numa dificuldade, numa problemática psicológica, sabe, muito grande por causa dessa pandemia. Gente que está tomando remédio, gente que está tomando antidepressivo, porque está em casa sem fazer nada e sem, né irmão, o homem não foi criado para ficar em casa não. Nós fomos criados para a gente sair aí, ir para o centro, comprar uma roupa, um sapato, ir para trabalhar e fazer alguma coisa. Deus não fez o homem para a gente ficar dentro de casa com essa máscara na cara. Isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus não. Agora, tem muitos irmãos que vão precisar procurar até um médico para realmente passar algum remedinho para conseguir dormir e conseguir respirar um pouco, porque o negócio está complicado. Então, é bom essa lição vir a cair lá, vir na hora certa. Então, o livro de Jó, irmãos, o livro de Jó, ele vai ter uma estrutura diferente. Nós vamos ver que ele, os livros que são escritos, eles são escritos muitas vezes num estilo só, numa forma só literária. O livro de Jó, não, ele vai ter um estilo diferente. Ele vai ser escrito em prosa, em poesia e em prosa. Aí, eu vou explicar já já o que é prosa, certo? Porque é um termo técnico de quem estuda literatura. Mas, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Mas, ele vai demonstrar a grandeza de Deus, a grandeza de Deus diante da finitude humana. Esse negócio não está prestando, não. Está ali, está aqui, mas não dá para ir lá, não. Muito bem. Então, ali, ele vai demonstrar a grandeza de Deus diante da finitude humana. Nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos fim, né? E Deus, ele é grande, ele é poderoso. Então, vamos lá, vamos para a autoria, vamos começar aqui falando da autoria do livro, quem foi o autor do livro de Jó? Qual foi o local e a data do livro de Jó? Então, vamos lá. Nós não temos, não existe uma, nenhum teólogo, nenhum estudioso da Bíblia que diga quem foi que escreveu o livro de Jó, não é? Porque não tem, não tem ele dizendo, fui eu que escrevi, esse livro é meu, ou então, alguém dizendo assim, fui eu que escrevi o livro de Jó, não tem, não é? Então, irmãos, só para explicar para os irmãos, que antigamente não é como hoje não, antigamente, a gente não pode pensar as coisas de antigamente como as coisas de hoje. Antigamente, não existia computador, não existia internet, não existia máquina de escrever. Olha, hoje em dia, as coisas estão tão modernas que se você perguntar a um jovem desse aí da igreja, uma criança dessa da igreja, se ele sabe o que é máquina de escrever, uma olivete, né, irmã, concebida, nenhum não vai saber o que é. Ele vai, que negócio é esse? Que troço é esse? Imagine na época de Jó, nos primeiros séculos, né, irmãos? Ali, depois do, de Noé, primeiro século depois de Noé, né, os primeiros patriarcas, como é que aquele povo escrevia? Não tinha caneta, não tinha papel, não é? Não existia esse papel que temos hoje, era tudo no papiro, ou naquelas coro, os coro de vaca, né, que eles faziam os coro lá para escrever. Era muito difícil. Então, como é que acontecia as coisas? Por exemplo, eu, eu, eu sou contemporâneo do irmão Tacise. Então, eu conheço a vida do irmão Tacise, a gente está mais próximo agora, a gente está aqui, ele é o vice-dirigente da igreja, e a gente está mais próximo. Então, esse ano de 2020, qualquer coisa que aconteceu com o irmão Tacise, eu vou estar sabendo, não vou? Porque eu estou próximo dele. Então, as pessoas sabiam da vida dos outros, das histórias dos outros, porque conviviam com eles, e eles passavam de pai para filho, oralmente, contavam a história, eu me lembro muito do meu avô, meu avô contava muitas histórias dos antepassados dele, dos pais, dos avós, dos bisavós, oralmente, oralmente, passavam de pai para filho aquela história, e aquela história ia se perpetuando nas famílias, nas gerações, né? Então, pode acontecer de Jó ter vivido numa época, Jó ter vivido numa época, nós vamos já dizer qual foi a época que ele viveu, mais ou menos, e alguém ter escrito esse livro depois, não é? Alguém pode, a história dele pode ter passado por gerações, e alguém se interessou, ah, vou escrever a história de Jó, e escreveu a história de Jó, tá certo? Não necessariamente o livro foi escrito na época que ele viveu. Isso ainda acontece hoje, muitas vezes um personagem político, um personagem da história, não é? vive aquela história dele ali, e é uma pessoa que depois de muitos anos vai escrever a história dele, vai perguntar como foi aquilo dali, vai fazer uma pesquisa, e aí faz, escreve o livro sobre, chama-se a biografia, né? Biografia daquela pessoa. Então, pode ter acontecido isso, e de fato, eu acho que foi isso que aconteceu. Então, muita gente diz que foi Moisés que escreveu, eu tenho a minha opinião própria a respeito disso, eu acho que foi Moisés que escreveu, até porque eu vou passar todas as características para vocês desse livro de Jó, e a gente vai ver antigamente as bíblias, irmão Neto, as bíblias antigas que a gente trazia, comprava as bíblias antigas, vinha lá, livro de Jó escrito por Moisés, né? Aí tiraram, tiraram porque, na verdade, não se sabe quem foi que escreveu o mesmo livro, mas, é muito provável, é muito mais provável que tenha sido Moisés que tinha escrito esse livro, até porque, vamos mostrar daqui a pouco porquê. Aí, uns dizem que foi Eliú, Eliú é um dos personagens da história, Salomão, outros dizem que foi Salomão, que Salomão pegou, transformou a língua árabe para o hebraico, né? Fez a tradução do livro, do livro de Jó, já tinha sido escrito, e ele transformou essa linguagem, fez a tradução do livro do árabe para o hebraico. Mas, tudo isso, Ezequias, o rei Ezequias, até mesmo Isaías e até mesmo Esdras, né? Então, não se sabe mesmo quem foi que escreveu, não tem ainda, não tem alguém que bata o pé e diga, não, foi Moisés, foi Salomão, foi, não, não tem. São opiniões dos estudiosos. Para nós, para o cristianismo histórico, né? E conservador, que é a linha que nós seguimos, o livro de Jó não é uma ficção religiosa. Para os teólogos liberais, os teólogos liberais de hoje, os teólogos contemporâneos, eles dizem que o livro de Jó é uma ficção, é uma coisa que alguém criou na cabeça e escreveu, não é? Mas nós vamos mostrar para vocês que não foi, porque ele realmente existiu, ele era um personagem da história, né? Alguém que existiu mesmo, né? É, e é uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Também, os teólogos liberais dizem que o livro de Jó é uma coxa de retalhos, ele foi escrito por vários autores, não, o livro de Jó foi escrito por um único autor, tá certo? É, vamos lá, então, vamos lá, a pessoa histórica de Jó, mostrando que, realmente, ele existiu, é Jó, eu não sei se o irmão está colocando esse slide também na, está dando certo? Colocando, não digo na, na live, sim, está colocando na live, muito bem, é, viu irmão, o profeta Ezequiel, ele, confirma que já foi, que Jó foi uma pessoa real, é, nós vamos voltar aqui, o slide, só para a gente ler, esse capítulo, é, versículo 14, do capítulo 14 de Ezequiel, vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente ir, é, e ler essa parte aí, aqui, olha, versículo 14, do capítulo 14 de Ezequiel, Ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel, e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas, as suas almas, diz o Senhor Deus, então veja, que o profeta Ezequiel, ele se referiu a Jó, como a pessoa que existiu, inclusive, ele colocou perto, duas pessoas que existiram, que, Noé e Daniel, Ezequiel, não tem como dizer, que Noé, ou que Jó, não foi uma pessoa que existiu, uma pessoa que viveu aquela história, tá certo? Então, Ezequiel, se referiu a ele, então se Ezequiel se referiu a ele, é porque ele existiu, também vemos, no capítulo 20 ainda, diz assim, Ainda que Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que nem o filho, nem o filho, livrariam tal, tal, então vejam que, ele foi citado, pelo profeta Ezequiel, mais na frente, vamos ver, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 11, também se referindo a Jó, eis que temos, por bem-aventurados, os que sofreram, ouvisse com a propaciência de Jó, e visse o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso, e piedoso, então veja aqui, dois, dois escritores da Bíblia, dois escritores da Bíblia, se referiram a Jó, então, de fato, Jó existiu, de fato, Jó existiu, então, se Jó existiu, a sua história foi real, não foi uma ficção, certo irmão, só para mostrar aos irmãos isso aí, então, nós estamos vendo aqui, que, Jó foi uma pessoa que, realmente, existiu, então, Jó é um personagem histórico, está certo? Então, se alguém por aí, vier contestar o irmão, dizer, ah, o livro de Jó, é um livro fictício, foi uma, 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 uma ficção, você vai dizer, não, Jó existiu, está aqui, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, vai dizer também, versículo 20, vai dizer também, que Jó foi uma pessoa que existiu, Tiago, capítulo 5, versículo 11, vai também dizer que ele existiu, e que Tiago se refere a ele, dois autores da Bíblia se referiram a Jó, como uma pessoa que existiu, então, realmente, Jó existiu, é, vamos agora para onde foi, onde foi que ele viveu, Jó viveu, na terra de Uís, vocês vão estar vendo aí no mapa, é, a terra de Uís fica ao norte, ao norte do mar vermelho, ali, na terra, no reino de Edom, foi ali onde Jó viveu, a sua história, hoje, ali, esse local aí, é mais ou menos a Jordânia, ali, vizinho o país, vizinho o país de Israel, ao sul de Israel, então, você vê que ali, realmente, foi ali onde ele, é, viveu, eu acho que no capítulo 1º, versículo 1º de Jó, a gente vai ver, é, quando ele, diz, exatamente, isso, né, vou ver se eu consigo encontrar aqui, é, capítulo 1º, e versículo 1º de Jó, diz assim, havia um homem, na terra de Uís, cujo nome era Jó, então, veja que, o escritor, é, do livro de Jó, ele, determinou, ele disse, né, ou descreveu a terra onde Jó, viveu, então, aí está, a terra de Uís, que era uma terra que, que ficava nessa parte norte, né, do Mar Vermelho, onde Jó viveu ali com a sua família, Jó era um homem oriental, que ele era muito rico, os irmãos vão estudar isso nas próximas lições, eu vou deixar para as próximas lições, mas ele era um homem muito rico, um homem muito respeitado, de toda a sociedade, todo mundo vinha para Jó, para falar com ele, para conversar com ele, para pedir os seus conselhos, a gente vai ver isso também nas próximas lições, né, e ele, era um homem muito piedoso, um homem muito caridoso, não é, mas de repente, Jó perdeu tudo, porque, Satanás, irmãos, ele sempre teve, é, ele sempre colocou essa questão, de o crente só ser crente, se porque tem alguma coisa, se se lembram, da tentação de Jesus, quando Jesus estava sendo tentado, aí Satanás disse, olha, se você, me adorar, eu darei tudo, que você quer, os reinos do mundo inteiro, porque Satanás, é, quer colocar na cabeça das pessoas, enganar, dizer que a gente, só pode ser crente, se tiver alguma coisa, se a gente tiver, muitos bens, se a gente tiver, muita saúde, se a gente tiver bem, não é assim, né, que, que, que realmente é, né, não, não vou dizer que a gente, não seja abençoado, não, a gente é abençoado, como eu falei para os irmãos, não precisa a gente estar correndo atrás de, de bênção não, irmão, eu vou para colar, porque é colar tem bênção, eu vou para colar, porque é colar tem bênção, não, você, é abençoado, onde você estiver, interessante, Abraão, Abraão, teve lá, umas, umas confusões lá, com um determinado rei, a cidade onde ele morava, porque, ele cavou uns poços lá, e deu água, e aí, aliás, foi Isaac, Isaac, cavou uns poços lá, e deu água, e os camaradas lá, os amalequitas, sei lá, aquele povo lá, ficava com inveja dele, aí, entulharam os poços dele, aí, para não brigar com os camaradas, abriu um poço mais na frente, aí dava água de novo, né, e abriu, aí eles entulhavam de novo, aí abriu mais na frente, dava água de novo, porque o crente é assim, é onde ele cavar da água, onde o crente cavar da água, irmão, Jesus abençoa o crente, é onde ele estiver, ah, eu estou em Mossoró, mas eu vou morar em Baraúna, lá em Baraúna, Deus vai abençoar você também, está certo? A benção acompanha o crente, não é, o crente não está correndo atrás de benção não, então vamos lá, então os irmãos estão vendo aí, que o livro de Jó, destaca que ele era da terra de Uís, não é? Ele era, é uma, situada aí ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, ali, o deserto da Arábia fica ali, um pouquinho aqui, abaixo, indo até Babilônia, então os irmãos vejam que ele existiu, e a terra onde ele morou, é a época de Jó, a época de Jó também, existem algumas controvérsias a respeito da época de Jó, mas vamos aqui, estudar aqui, a maioria dos comentaristas situam os fatos na Arábia do livro de Jó, dentro do período patriarcal, ou seja, no período de Abraão, Isaac e Jacó, por quê? Primeiro, porque, se vocês analisarem, lá em Jó capítulo 5, versículo 5, o sacerdócio, como instituição, ainda não existia, ou seja, não existia os sacerdotes ainda, então foi antes da lei, foi antes de ser instituído o sacerdócio levítico, por quê? Porque Jó era o próprio sacerdote da família, então, na época da lei, não se permitia isso, que existisse o sacerdote da própria família, porque os sacerdotes eram ofícios, que eram dados por Deus, determinados por Deus, dos levitas, para serem sacerdotes na casa do Senhor, mas Jó era o pastor da família dele mesmo, era o sacerdote da família, então, por isso, há uma, uma, digamos assim, é uma pista, que diz que ele viveu, no período antes, da lei, ou seja, no período patriarcal, outra coisa, é que as filhas de Jó, eram corredeiras, juntamente com seus irmãos, o que não era permitido, pela lei Moisaica, então, as mulheres, na lei de Moisés, depois da lei de Moisés, não podiam herdar nada, veja que injustiça, né irmão, as mulheres não podiam herdar, só quem podia herdar os homens, né, na lei de Moisés, mas, antes da lei, as filhas de Jó, foram corredeiras com ele, né, com os filhos de Jó, receberam heranças, conjuntamente com os filhos dele, então, dá para entender, que foi antes da lei, outra coisa, a palavra hebraica, que é hesitar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis 33, 19, e em Josué 24, 32, ou seja, antes da lei também, ou seja, é, essa palavra, que é hesitar, que significa peça de dinheiro, é, só aparece aí, depois vai aparecer, é o nome do dinheiro, né, é, que era, algumas, alguns, alguns dinheiros hebraicos, iam aparecer na frente, depois da lei, foi inventado um dinheiro, determinado dinheiro lá, então, essa espécie de dinheiro, é, só tem, só aparece no período patriarcal também, essa referência, a peça de dinheiro, então, dá para a gente situar, a história de Jó, justamente no período patriarcal, período de Abraão, Isaac e Jacó, então, ele viveu nesse período, ele não era um hebreu, um judeu, até porque ainda não se tinha formado, não se tinha formado ainda, a nação hebraica, ele era descendente, descendente desses, ou de Ismael, ou de, de Esaú, ou de Ismael, ou de, ou de, ou de, ou de Isaac, né, ele era descendente desse povo aí, né, mas ele não era, ele não era, não existia ainda o povo hebreu, não existia ainda a nação hebraica, existiam aqueles filhos de Abraão, não é, tal, de Isaac, de Jacó, mas, não existia ainda a nação, então, ele era um, 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 não é, mas que temia a Deus, ele temia a Deus, era um temente a Deus, era um homem temente a Deus, um homem que se desiava do mal, o próprio Deus vai fazer, menção, da obediência, da fidelidade dele, a Satanás, então, vamos aqui situar, nas próximas lições, a gente vai estudar, é, o diálogo de Jó, a vida dele, tudo sobre a vida de Jó, mas, como foi que tudo aconteceu? Aconteceu tudo, com Satanás chegando diante de Deus, os filhos de Deus se apresentando, aí Satanás chega também com eles, e aí vai dizer, aí Deus diz, visto meu servo Jó, como ele é obediente, como ele é fiel, como é um homem que se desia do mal, um homem reto, aí Satanás diz, ah, desse jeito eu também sou, o Senhor dá tudo a ele, ele tem tudo, tem riqueza, né, tira a riqueza dele para ver, aí Deus diz, vai lá, tira a riqueza dele, aí Satanás, toma tudo que Jó tem, né, aconteceu um desastre lá, tal, e, todos os bens que Jó tem, são, destruídos, aí depois outro dia, sim, também morrem os filhos dele, os filhos de Jó também morrem, aí outro dia, aí Deus, lá vem Satanás de novo, conversar com Deus, aí ele diz, diz para Deus, aí Deus diz, visto meu servo Jó, homem fiel, homem prudente, homem, dizia do mal, homem reto, ah, Senhor, ele também, ele tem muita saúde, tira a saúde dele para ver, o homem dá tudo para a sua vida, aí Deus diz, ah, fira ele, agora a alma dele é minha, não toque na alma, toque só no corpo, aí Satanás toca no corpo de Jó, Jó fica doente, chagado, vamos mostrar aqui, a figura, vocês tem aqui, só para a gente mostrar a figura, tem lá na frente, depois eu volto, aí Jó, no chão, todo chagado, né, todo cheio de feridas, né, é, e, e a mulher diz, abandona esse Deus e morre, né, e ele diz, está falando com uma louca, eu me lido fazer isso, porventura receberia do Senhor só o bem e não o mal, né, Jó, na noite para o dia, perde os filhos, perde, perde, é, tudo que ele tem, e fica doente, doente, prostrado, a Bíblia diz que ele fica tão prostrado, que ele, é, fica nas cinzas, rasga as vestes, fica nas cinzas, e ali fica se raspando as suas filhas, com caceteilha, então, é um negócio tremendo, então, Satanás, ele usa isso aí, para dizer, ó, está aí, você é crente, está aí você sofrendo, né, então, vamos lá, então, para terminar aqui o primeiro topo, a autoria do livro de Jó, desconhecida, ninguém conhece a autoria do livro de Jó, mas sua autenticidade é comprovada, ou seja, o livro, o livro realmente foi escrito, veio como a realidade histórica da terra de Ur, no período patriarcal, então, ele existiu, alguém escreveu, ele foi um homem de verdade, né, que realmente existiu, um homem histórico, e o livro é autêntico, né, comprovadamente autêntico, o tópico 2, a estrutura literária do livro de Jó, é, irmãos, aqui, o livro de Jó, ele é feito em prosa e em poesia, o que é uma prosa? Uma prosa é quando a gente escreve alguma coisa, por exemplo, um texto narrativo, eu vou escrever um texto narrativo, uma história, eu vou escrever uma história, a história é escrita em prosa, por quê? Porque vai ter personagens, vai ter parágrafos, eu vou escrever parágrafos, vou escrever a história de alguém, pode ser um discurso direto, ou não direto, ou seja, você falando com os personagens, ou os personagens falando entre si, né, mas é uma prosa, poesia já é diferente, você vê logo quando alguém vai recitar uma poesia aqui na igreja, né, por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra é sem forma vazia, é prosa, é feita em prosa, mas quando você vai ler o livro de Salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de despachar, é uma poesia, a gente vê a estrutura já diferente, até a forma de você ler o Salmo já muda, porque você vai ler como se fosse uma poesia, não é, uma poesia não pode ser lida como uma prosa, uma poesia, quando você vai ler uma poesia, você lê a sua voz com força um pouco, é cantada, então o livro de Salmos, por exemplo, Salmos e Provérbios, são livros poéticos, eles, o livro de Salmos, era cantado na igreja, era o zinno da igreja, o zinno do povo judeu, né, então veja que, o livro de Jó, vai ser escrito em prosa, ele começa no prólogo, no começo, na introdução, ele vai começar, como, uma prosa, como assim, é, o autor, é, narrando a história de Jó, o início da história, aí no meio do livro, vai ter, uma conversa, entre os, amigos de Jó, né, Zofar, Bildade, e, qual, é, noelio vai depois, Zofar, Bildade, e outro, tem outro, tem outro, é, 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 eles, é, 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 com Jó, e ali, é a forma poética, não é, é, ele faz, Bildade e Zofar, né, são os três amigos de Jó, que aparecem para consolá-lo, e ali eles têm um diálogo, o diálogo deles é em poesia, é em poesia, tá certo? Mas lá no final, vai voltar a prosa de novo, vai voltar, é, se contando a história, o final de Jó, a restauração de Jó. Então, a estrutura do, como é a estrutura do livro de Jó? Prosa, poesia, prosa. Prosa, poesia, proga, tá certo? É, na verdade, é, a, a forma do livro, tá certo? É, como se organiza o livro? O livro se organiza com um monólogo, feito por Jó, né, Jó vai falar sobre, é, com seus amigos, tem um, tem um momento que você vai ver que ele fica falando sozinho, você vai dizer assim, esse cara tá doido, ficou doido, tá falando sozinho, né, é, é a forma que ele, que ele, que o livro é apresentado. Tem discursos, quatro discursos de um quarto amigo, Jó Ben-Liu, revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e a humilhação de Jó diante da revelação divina, e sua restauração completa. Uma coisa muito interessante no livro de Jó, que eu fico assim, é, estarrecido, e fico assim, admirado, é com, quando Deus conversa com Jó. Jó vai, vai dizendo as suas, as suas justificativas, e a gente, a gente tem, a gente tem uma, é, uma ideia, né, sobre Jó, ah, Jó era muito paciente, Jó, mas irmão, Jó, chuta o balde, viu, tem hora que ele, chuta, o pau da barraca, sabe, tem hora que ele fica meio chateado, e fica querendo se justificar, por quê? Porque isso é normal, isso é comum, ao ser humano, quem nunca reclamou da vida, não é irmão? A gente, a gente, irmão, nós somos tão inocentes, nós somos tão ingênuos, diante de Deus, né, que às vezes Deus, Deus está trabalhando na nossa vida, e a gente fica reclamando, e, o que acontece? No final, quando Jó, quando Deus vai conversar com Jó, né, Deus começa com Jó, começa a conversar com Jó, aí Deus faz, várias perguntas a Jó, muitas perguntas a Jó, e, porque, eles vêm conversando, do diálogo dos três amigos de Jó, e depois Eliu entra no meio, eles vêm dizendo, falando sobre Deus, falando sobre a vida, falando sobre a brevidade da vida, o sofrimento do crente, do justo, mas, irmãos, ele não sabe de nada, aí Deus vai provar, que ele não sabe de nada, que a sabedoria humana, ela não vale nada, diante da sabedoria de Deus, Deus pergunta a Jó, Jó, onde é que você estava, quando eu criei, o Órion, as estrelas, quando eu criei, os grandes peixes do mar, os grandes animais, quando eu criei o mar, quando eu fundei a terra, não é irmão, onde é que vocês estavam, né, e, vai fazendo várias, várias perguntas, e no final, Jó não responde nada, Jó diz, Senhor, realmente, eu não te conhecia, aí a gente vai ver, a finalidade do livro de Jó, não é, por quê? Porque nós, irmãos, existe uma teologia, a chamada teologia da restituição, a gente acha que, a gente tem que sofrer, mas, Deus tem que nos recompensar, a gente, ah, não, eu vou sofrer, a gente diz até assim, a gente diz até assim, é, no, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, não é, a gente não fala muito isso, até eu já preguei sobre isso, e a Bíblia diz isso, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, né, mas, não necessariamente, a gente tem que sofrer, e ser restituído, a gente tem que perder alguma coisa, e Deus restituir, não, irmão, não foi isso que Jesus disse para a gente, não é o Evangelho que nós pregamos, não é, o que, e tem até hino que diz, Deus me restituiu, Deus não sei o quê, eu estava, eu estava não sei aonde, agora estou, eu era um, vivia não sei aonde, agora estou, um barco, um barco à deriva, agora eu sou um barco, né, guiado, aí, sei lá, agora eu sou um cruzeiro, não sei, então, meus irmãos, nós precisamos entender, que o sofrimento do crente, ele faz parte, da vida cristã, ele faz parte da jornada cristã, nós temos que ser resignados, porque assim, foi Jesus, Jesus sofreu, a Bíblia diz que ele foi para o matador, foi para o ovelha, para o matador, ele não abriu sua boca, será que Jesus não tinha poder, para pedir, que Deus mandasse os anjos do céu, para destruir aquele povo, todo o dia ali, né, o exército romano, Deus, será que não vinha anjo do céu, com espada de fogo, não é irmão, destruindo tudo, acabando com tudo, tinha, Jesus tinha poder para isso, inclusive, quando Jesus estava falando com, com Pilatos, Pilatos fazendo um pouco de Jesus, ah, você é o rei dos judeus, não sei o que, tal, tal, e, você sabia que eu posso saltar você, que eu posso tirar você da cadeia, que você pode, aí Jesus disse, você não teria nenhum poder, se de cima não fosse dado você, você só está aí, nessa cadeira de rei aí, porque Deus lhe deu, autoridade para isso, se não fosse Deus, você não estaria nem aí, então, meus irmãos, Deus está no controle de tudo, sabe, Deus sabe trabalhar, agora, às vezes, a gente fica reclamando, né, do trabalhar de Deus, e eu sempre digo, deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus trabalhar da forma dele, porque, no final de tudo, você vai entender o que Deus quer com você, você vai entender, qual foi o trabalhar de Deus, qual foi o ensino que Deus lhe deu, o que foi que Deus lhe ensinou com o sofrimento, não é, então, é isso aí, vamos lá, o livro vai apresentar, irmãos, eu quero que vocês tenham paciência, porque a primeira lição, realmente, é um pouco difícil de estudar, porque é só introdução, aquela coisa tão, né, tão técnica, né, mas o livro vai trazer muitas metáforas, o que é metáforas? Eu não vou falar muito sobre paralelismo, porque não existe muito, a gente não conhece muito paralelismo, nossa poesia portuguesa, brasileira, mas as metáforas sim, o que é uma metáfora? A metáfora, ela vai ser uma figura de linguagem, que vai fazer uma comparação entre uma coisa, uma característica de uma coisa, com a característica de um ser humano, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele é, ele é, ele é, fulano é um touro, fulano é um touro, o que quer dizer com isso? Que ele é forte, que o touro, a natureza do touro é de ser forte, né, é de ter força, então, se fulano é um touro, é porque ele é forte, fulano é um leão, fulano é um leão, é valente, né, é valente, então, isso é uma metáfora, não é, a pessoa não é um leão, a pessoa é uma pessoa, mas, a pessoa está fazendo uma comparação da característica do leão, com a valentia daquela pessoa, está certo? Então, vai acontecer muito isso, por exemplo, eu vou ver se eu consigo dizer aqui, eu vou ler, ver se eu consigo ler com os irmãos, é, por exemplo, Jó, capítulo 7, versículo 6, vai comparar a vida, vai comparar a vida como, o tecelão, vê se eu tenho aqui o tecelão, está aí, o tecelão, vai fazer uma figura, do tecelão, o tecelão era um instrumento, para você tecer, né, os fios, para fazer a roupa, para fazer alguma coisa, né, e ele, fazia isso, né, nos fios, o fio vai para lá, vai para cá, vai e vem do tecelão, isso, quer dizer, ele quis comparar isso aí, com a brevidade da vida, que a vida é muito breve, ela vai para lá, vai para cá, um vai, outro vem, um morre, outro nasce, né, um nasce, outro morre, e assim vai, então, veja que ele usou aí, a metáfora do tecelão, né, então vai acontecer muito isso, para terminar, o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia prosa, há também o uso de metáforas, paralelismo, são repetições, repetições, ele dá uma, faz assim uma, diz uma coisa, aí diz outra coisa aqui, já repete de novo, repetições, é muito usado na poesia hebraica, paralelismo, na poesia portuguesa, não existe muito isso, vamos lá, tópico 3, para terminar, natureza e mensagem do livro de Jó, aí sim, aqui vamos chegar, onde interessa, por que os justos sofrem? Uma pergunta que, ao longo dos séculos, tenta se responder, é, a gente, no contexto de Jó, a ideia que prevalece, é de que somente, os maus sofriam, em consequência, os pecados, inclusive, os amigos de Jó, aqueles supostos amigos de Jó, vieram conversar com eles, vocês vão ver isso aí, durante a lição, que eles, começaram a dizer, Jó, você está assim, porque você pecou, você pecou, aí eu me lembro, daquela história, de Jesus, quando, alguém chegou para Jesus, e viu um cego, aí disse, Senhor, quem pecou, os seus pais, ou esse aqui, para que nascesse cego, a gente vê, que essa ideia, do sofrimento, na época de Jesus, ainda existia, quem foi que pecou, Senhor, foi, os pais, ou ele, para que nascesse cego, inclusive, o espiritismo, o espiritismo, o espiritismo, tem muito isso, é, do karma, de você, de o filho sofrer, por causa do pai, o pai, o pai, nas gerações, os avós, nas gerações anteriores, fizeram, que não prestavam, aí o filho nasce cego, o filho nasce doente, com câncer, aí, os espíritos dizem, não, isso aí, foi porque ele, no passado, fez, ele, no passado, aquela criança ali, é uma, ela é uma pessoa, que viveu no passado, segundo os espíritas, ele diz, ah, essa pessoa aí, está sofrendo, porque no passado, ele foi ruim, ele está pagando agora, porque ele foi ruim no passado, ele era, no passado, ele era ruim, ele praticou o mal, e agora, ele está sofrendo, porque, né, nas reencarnações dele, no passado, ele era ruim, então, é isso que os espíritas dizem, não tem nada a ver, aí, Jesus disse, nem nesse, nem esse aí pecou, nem os seus pais pecaram, mas tudo isso aí, é para a glória de Deus, o que Jesus estava dizendo com isso, tudo que acontece na vida da pessoa, do crente, ele é, para a glória de Deus, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, em cada coisa, que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito, ah, sofreu, está sofrendo, Deus tem um propósito, né, é, isso que nós, que nós gostamos a entender, ao longo da, de seus 42 capítulos, eu estou, capítulos, o autor procura demonstrar, um novo olhar, sobre esta questão, ou seja, não necessariamente, você pecou, para sofrer, às vezes, o sofrimento, é Deus ensinando, é Deus trabalhando, é Deus, trazendo lições, para nós, é Deus nos moldando, é Deus, colocando você, no caminho certo, é Deus, dizendo, rapaz, você está indo, para um lugar, que eu não quero, venha para cá, ou você vai, ou eu aperto o parafuso, um pouquinho, né, porque, irmão, pensa no povo teimoso, somos nós, somos teimosos, viu, o povo de Israel, Deus abriu o mar vermelho, Deus trouxe o maná do céu, Deus trouxe cordonizes, Deus trazia, de noite, uma coluna de fogo, por causa do frio, durante o dia, uma coluna de nuvem, por causa do calor, Deus abria a rocha, saia a água, que negócio, isso é tremendo, mas o povo murmurava, o povo murmurava, o povo dizia coisa com Deus, o povo dizia, é melhor no Egito, no Egito eu comia, eu comia cebola, eu comia carne, né, é melhor no Egito, mesmo sendo escravo, eu comia carne lá, e eu aqui, lá onde eu tinha água, aqui eu não tenho, o povo reclamava, reclamava de Deus, dez vezes, até Deus, se enfadar deles, e dizer, vai ficar todo mundo no deserto, não vai entrar, nem na terra de Canaã, inclusive o líder Moisés, não entrou, porque Deus disse a Moisés, Moisés fale a rocha, ele foi, ele ia ser besta de ferir a rocha, para se engrandecer, diante do povo, e Deus não dá, Deus não dá a glória dele a ninguém, se Deus diz, faça isso, você tem que fazer do jeito que ele disse, se você for fazer do seu jeito, aí a glória fica para você, aí Deus não gosta disso, né, então, meus irmãos, é isso aí, vamos lá, existe bondade desinteressada, ou seja, a tese do diabo, era de que, é, Jó era justo, mas ele queria, os benefícios de Deus, ah, eu sou justo senhor, eu sou um homem bom, mas eu quero que tu me abençoe, não é assim que a gente pensa, senhor, eu sou bom, eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa, mas, eu quero que tu me abençoe, porque que não abençoe, só abençoe o irmão Francisco, né, irmão Francisco, é abençoado e eu não sou, por quê? Eu não sou bom, só, só está melhor do que irmão Francisco, a gente pode até pensar assim, ah, eu sou até melhor do que irmão Francisco, sou melhor do que irmã Maria, sou melhor do que irmão, irmão Neto, sou melhor do que, irmão, pelo amor de Deus, tira isso na sua cabeça, né, glória a Deus, eu oro mais do que irmão Neto, eu, eu prego mais do que irmão Neto, eu, eu canto mais do que irmão Neto, irmão Neto, eu mentira, eu canto mais do que irmão Neto, é uma mentira, mas irmãos, o que acontece, é a gente querer se justificar dentro de Deus, a gente achar que nós temos uma bondade, uma bondade que, uma bondade que Deus tem que estar ali, nos abençoando, né, você tem que ser bom, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e não para que Deus lhe abençoe, né, às vezes eu brinco com os irmãos, eu digo, irmão, se não existisse céu, será que a gente era crente? Uma pergunta difícil, irmão, se Jesus me dizia, vou levar o céu para o céu, será que a gente era crente, hein, porque tem muito crente, irmão, que só é crente por causa do céu, ah, pastor, é verdade, mas irmão, não tem que ser assim, você tem que ser crente, porque você ama a Deus, né, você tem que ser crente, porque você ama a Deus, agora o céu, é uma consequência, o céu é uma consequência, não é? Nós vamos para o céu, porque, não é porque a gente é bonzinho, não, nós vamos para o céu, porque a gente é justo, não, nós vamos para o céu, porque Deus é misericordioso, e ele disse, eu quero que vocês, onde eu estiver, vocês estejam comigo também, é o que quero, que vocês estejam comigo, onde eu estiver, por isso, eu vou levar vocês para o céu, não é porque vocês são bonzinhos, não, que nós não somos bonzinhos, não, né, se deixar, a gente faz besteira, então, Jesus, ele é misericordioso, você é abençoado, não é porque você é bom, você é abençoado, não é porque você é justo, você é abençoado, porque Deus é misericordioso, porque Deus quer, aleluia, trazer bênção para você, pela sua misericórdia e benignidade, glória a Deus, então, João era um homem agraciado com muitos bens, João tinha uma família formidável, João era cercado de muitos amigos, João com as honras de boa saúde, aí Satanás estava disposto a dizer, não, é porque ele é abençoado, tira as bênçãos dele, para ver, e eu até, irmãos, e sabia que às vezes, dá até uma tentação, da gente concordar com Satanás, esse negócio aí, é, por quê, por quê, sabe por quê, vou dizer por quê, porque tem crente, que se tirar a bênção dele, ele se desvia, tira a bênção do crente, aí se ele diz, não vai ser crente não, é só tribulação, não vai ser crente, não é só tribulação, não vai ser crente não, não é, eu tinha um carro, um carro, aí Jesus tomou, eu tinha uma casa, Jesus tomou, não é, meu irmão, seja crente por amar a Deus, tem até um hino engraçado, que diz, com sapato ou sem sapato, né, com sapato ou sem sapato, esse hino, acho que esse hino é de, irmão, é Ivan, não é de Ivan, é de Ivan, é o Sivan, não é, com sapato ou sem sapato, nós somos crentes, não é, glória a Deus, vamos lá, o livro mostra como Jó se comportou nessa prova, Jó não murmurou, Jó reclamou, inclusive amaldiçoou até o dia do seu nascimento, a gente vai ver isso na lição, viu, porque se alguém pensar que Jó foi paciente de imagem, não foi também assim não, Jó teve um momento que ele chutou o pau da barraca, viu, teve hora que ele, né, teve hora que ele se desesperou, que ele aloprou, viu, irmão, até eu lendo o livro de Jó, com bastante cuidado, eu digo, meu Deus, eu não tinha coragem de dizer um negócio desse não, né, e Jó disse, mas porque era o sofrimento, era tão grande, era tão grande o sofrimento, irmãos, imagina você, uma pessoa doente, prostrado ali, cheio de feridas, irmão, eu não sei se vocês aqui, quem foi aqui que teve catapora, meu Deus do céu, a irmã Maria, catapora, meu Deus do céu, que doença terrível, eu já tive catapora quando eu era menino, meu Deus, a pessoa não fica quieta não, irmão, é coçando direto, não pode se deitar na cama, nem na rede, não tem, a pessoa fica, né, a coisa suportava, e Jó, era cheio de chagas, não podia, ele se coçava com uma caqueteilha, coisa terrível, doente, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, até todo mundo, deixou ele, só aqueles três amigos que vieram lá, e vieram, não vieram consolar ele não, vieram, acusar ele, que ele estava em pecado, né, no final, Deus, Deus diz, Deus, pede, Jó ora para os seus amigos, pede perdão a Deus pelos seus amigos, porque os seus amigos estavam todos equivocados, né, não era pecado não, era Deus provando a Jó, pode o homem compreender Deus, os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, então, Deus vai se revelar para Jó, de uma forma extraordinária, no final do livro de Jó, aí Deus vai se revelar para Jó de forma extraordinária, Jó viveu, depois disso aí, Jó viveu 140 anos, e interessante, é que Jó foi transformado, porque ele tinha um pensamento a respeito de Deus, e depois dessa prova, ele tinha outro, teve outro pensamento a respeito de Deus, ele mudou completamente, o pensamento sobre Deus, pode o homem compreender Deus, será que pode irmãos, a questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode ficar, só nas bordas, do conhecimento de Deus, a gente tem que penetrar, no conhecimento de Deus, e a gente só vai conhecer a Deus, quando a gente, dobrar o joelhinho no chão, e quando a gente, ficar, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e às vezes, muitas vezes, quando Deus se revela, de forma extraordinária, nas nossas vidas, quando Deus nos coloca, numa prova, aí o camarada, né irmãos, realmente conhece a Deus, eis uma grande lição, deixada por esse livro, precioso livro, viver e experimentar Deus, mudou, completamente a vida de Jó, e terminando aqui, a principal questão, a principal questão do livro de Jó, é o sofrimento do inocente, o livro mostra como Jó se comporta, diante da prova, então, meus queridos irmãos, vamos terminando, o livro, a lição, porque essa lição de hoje, como eu falei, é só introdutória, é só mostrando como é que o livro, se comporta, como é que o livro, se apresenta, a estrutura do livro, o autor do livro, as datas, a data que a gente colocou aqui, é justamente, é o período dos patriarcas, aquele período dos patriarcas, não tem uma data específica, do século, alguns dizem que foi no século, no século VI, do período aí, desse período dos patriarcas, outros colocam, é, mais na frente, mas, ninguém tem uma data específica, agora, no livro de Jó, é, provavelmente, a história de Jó, aconteceu, no período patriarcal, né, até pelas, por aquilo que a gente viu, né, é, da questão do sacerdócio, da questão, é, da questão das filhas de Jó, a serem corredeiras com os filhos, com os irmãos dela, deles, e assim por diante, era uma, uma coisa que não estava na lei ainda, então não existia a lei ainda, então, irmãos, concluindo aqui, vamos concluir, é, nesta edição apresentamos, o contexto histórico literário de Jó, que é o livro de Jó, possui o gênero, o gênero de natureza poética, os principais teólogos, princípios teológicos, transcendam o tempo e o espaço, né, então, então, aí, é, interessante esse ponto 3, é que esses princípios, né, ensinados pelo livro de Jó, ainda hoje, eles são aplicados, aplicados na história da igreja, ou na história do povo de Deus, né, que, eu digo assim para os irmãos, a Bíblia é antiga, a Bíblia é antiga, o livro Bíblia, o livro Bíblia é antiga, mas, os princípios são atuais, não é irmãos? São atuais, então, tudo que Deus escreveu, Deus se revelou no começo, lá dos séculos, serve para os nossos dias, tá bom? Então, vamos lá, terminar aqui, é demonstrado que o conhecimento de Deus, é o anseio de todo ser humano, todo ser humano, é, ele, ele, anseia por conhecer a Deus, né, Deus é, nós temos esse, esse anseio de conhecer a Deus, o salmista vai dizer, que, como o servo Brahma, pelas correntes das águas, assim suspira o minhão por ti, ó Deus, glória a Deus, a gente tem sede de Deus, a gente tem sede de conhecer a Deus, né, e se Deus se revelar para você, de maneira extraordinária, irmão, aprenda, não reclame, não murmure, confie em Deus, acredite que Ele está tratando com você, está trabalhando com você, né, às vezes é doloroso, irmão, uma planta dessa aqui, pede cajueira ali, tão bonito, cheio de cajuzinho, né, tem até irmão que pega uns cajuzinhos aí, faz doce, até comi doce de leite, ou doce de caju, não é, irmão, Tassizo, comi doce de caju aí, do caju aí, né, irmãezinha fez, mandou para mim, ou doce maravilhoso, e quero que quando quiser mandar de novo, viu, pode dizer que eu vou buscar, viu, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aí é um cajuete desse aí, é tão bonitinho, mas, de vez em quando, tem que cortar as galhinhas dele, não tem? Tem que podar, tem que cortar, né, tem que aparar aqueles galhos podres, do mesmo jeito, é Deus com a gente, irmão, a gente é bem bonitinho, está dando fruto, mas, de vez em quando, Deus tem que estar cortando um galhozinho aqui, um galhozinho ali, né, e é doloroso, né, dói, mas, é Deus trabalhando, é Deus cuidando, porque Ele sabe que você vai ficar mais bonitinho, com os galhinhos cortados, não é, irmão? Então, eu quero agradecer a Deus, e quero deixar a oportunidade, aberta para algum aluno, que queira, fazer, alguma pergunta, não sei se aí na internet, irmão Tiago, tem alguém perguntando alguma coisa, se tiver, diga aí, que a gente vai, a gente vai respondendo, não, todo mundo está caladinho, né? Muito bem, se tiver alguma pergunta na internet, pode fazer, não sei, aí, irmão, 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 David vai dizer, quem está na internet aí, com a gente, vai, também, dar o seu, o seu abraço, nesses irmãos que estão, conosco, Deus abençoe, domingo, nós vamos estudar, outra lição, não sei se vai ter aqui, a próxima lição, não, tem não, a próxima lição, vai ser, vai ser, quem era Jó, quem era Jó, então, se você quer conhecer, um pouco da história de Jó, vai começar domingo, a história, sobre Jó, não é, domingo, vai ter outro professor aqui, os professores vão ficar se revezando, né, vai ter dia, que vai ser eu, vai ter dia, que vai ser David, vai ter dia, que vai ser irmã Nayano, vai ter dia, que vai ser irmã concebida, e assim, nós vamos fazendo a obra do Senhor, até, que Deus venha, irmão, só um pouquinho de paciência, eu sei que está um pouquinho quente, né, nós, já começamos a, a nossas, a nossa central de ar, a gente já começou a fazer a manutenção, essas duas já estão prontas, terça-feira, ele vai fazer essas outras duas, aquela do lado está com um probleminha, mas vai tirar, aí, a partir de terça-feira, nós já vamos usar, as nossas máquinas, vai ficar mais, vai ficar mais frio, para os irmãos, não é, vai ser uma benção, certo, Deus abençoe, e agora, nosso irmão David, vai dar o relatório, né, com o irmão Fatma, e, encerrando, esse trabalho, Amém, vamos convidar aqui o irmão Neto Marcellino, ele vai cantar o hino, enquanto isso, vamos retirar, recolher as nossas contribuições, Irmão, muito aprendizado, neste quarto trimestre do ano, peço a você, que venha, não deixe de vir assistir, de prestigiar, esta lição, tá certo, vai ser uma lição muito boa, eu acredito que, nós teremos aqui, muita coisa da parte do senhor, tá certo, pronto, relatório geral, 37 adultos, vieram hoje, glória a Deus por isso, pronto, relatório geral, vai ficar para o próximo domingo, tá bom, irmão Neto Marcellino, vai cantar aqui o hino, enquanto ele vem, eu quero dizer para você, que, pelo menos, três verdades, vocês vão encontrar, nesse livro de Jó, daqui, para o final do trimestre, a gente vai poder aprender, com uma certa profundidade, com uma certa profundidade, pelo menos, três, grandes ensinamentos, primeiro, é que Deus coloca, toda a sua confiança, em Jó, já imaginou isso, Satanás tentando justificar, que Jó só servia a ele, porque Deus dava tudo a ele, lembra da história de Davi, que Davi estava diante do gigante, Aligolias, e sabe o que ele diz, eu acho muito bonita essa frase, tu pode vir com armadura, com espada, com o que tiver, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, olha que maravilha, então, ele estava ali, porque o Senhor, determinou aquele momento, ele está ali, então Deus colocou, toda a confiança em Davi, colocou toda a confiança em Jó, e assim ele faz com nós, ele coloca, toda a confiança dele em nós, em cada um de nós, outra verdade, que fica evidenciada, eu vou terminar, eu vou passar para o irmão Neto aqui, Deus mostra ao diabo, e a Jó, que quem verdadeiramente conhecia Jó, era Deus, nem Jó se conhecia, nem o diabo conhecia Jó, nem nós nos conhecemos, nem o diabo mesmo, estudando o nosso comportamento, nos conhece, mas quem nos conhece é Deus, Deus conhece você, a sua fraqueza, de onde você tira forças, é Deus, quem conhece cada um de nós, e por último, o que ficou evidenciado, e vai, vocês vão aprender isso, ao longo desse livro, é que Deus mostra, que acima de tudo, famílias, bens, posição, ou qualquer outra coisa, que você encontra no mundo, até mesmo as bênçãos do Senhor, o mais importante, para nós cristãos, é conhecer a Deus, e é esse trimestre, que nós estamos se apresentando, para que você possa, criar uma consciência, de que conhecer a Deus, Jesus diz, sabe o que, o que é a vida eterna? A vida eterna, é conhecer a Deus, então, se você verdadeiramente, tem esse desejo, pode ter certeza, que você está buscando, o melhor de Deus, é conhecê-lo, irmão Neto, vai cantar o hino, e nós vamos recolher, as nossas contribuições, eu também desejo, saudar a todos, com a paz do Senhor, sim, o nosso pastor, está autorizando, os irmãos, virem até a frente, deixar suas ofertas aqui, irmãos, eu peço que vocês, olhem por mim, pela minha casa, pela minha família, parabéns, a adoleção, da nossa igreja, por abrir o espaço, para a escola dominical, já que estava vendo o culto, porque não a escola dominical, presencial também, assim está muito bonito, até passar, essa miséria, para a escola dominical, assim, classe única, está bonito, eu queria que vocês, me ajudassem, o índice 141, da nossa arfa cristã, vocês me ajudam, e a gente vai fazer, um coral bem bonito, sim, aí quem vier, pode vir cantando, e trazendo sua oferta, fica mais bonito, né, vamos louvar a Deus, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei, por seu amor, é sua mão, que me conduz, por mim ferida, sobre a cruz, guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, salvador, tu me compraste, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, acho prazer, em te seguir, em te seguir, descanso e paz, me faz sentir, doce é a mim, o teu querer, gozo me faz, te obedecer, guiar-me sempre, sobre meu Senhor, guiar meus passos, salvador, tu me compraste, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu, do seu amor, sentindo perto, a sua mão, posso cantar, na escuridão, guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, salvador, tu me compraste, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino, me conduz, pelo jardim, aleluia, 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 guiar-me sempre, meu Senhor, guiar-me em tudo, aleluia, tu me compraste, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Que delícia, né, irmão? Sentir a presença do Senhor. Não tem coisa melhor, não. Eu posso ter certeza que todos aqui que sentem a presença do Senhor não querem outra coisa. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, nós temos um Deus que está no céu, que está olhando por cada um de nós. Nós temos essa convicção. Vamos ficar de pé. Tratar aqui da lição de hoje. Uma lição muito bem ministrada. Eu desde já agradeço o pastor Aguinaldo. Trouxe aqui, fez os slides, ficou muito bonito. E vamos aqui fazer conforme nós sempre fazemos. Vamos ficar de pé. Título da lição? Amém. Textuário. Os que temos por bem-aventurados, os que sofreram. Viste qual foi o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E há os cinco e onze. Verdade prática? O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Eu quero agradecer você que está em casa, que nos acompanhou. Compartilhe sempre que puder este vídeo, para que outras pessoas possam ser edificadas e libertas do lamaçal do pecado pela palavra de Deus. Está certo? Vamos fazer esta oração final. Convido aqui a professora concebida. E, em seguida, assim que ela vier, que ela fizer a oração, o pastor Aguinaldo impeta a benção apostólica. Lembrando que hoje é culto de família. A partir das dezoito horas, estaremos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, no culto de família. Está certo? Com muita alegria, saludo a todos na paz do Senhor. Agradeço a Deus pela vida e por estar aqui. E peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos estar sempre nessa escola. Vamos orar? Glorioso e eterno Pai, graças te dou, meu Senhor, porque estou na tua casa, meu Pai Celestial. Estou agradecendo a ti, Senhor da glória, pela vida, pela oportunidade, Senhor. Estamos aqui aprendendo mais de ti e vindo teu povo, Senhor, se achegando a tua casa, para aprender da tua palavra. E eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, encomenda os outros que estão em casa. Eles precisam, Pai Celestial. Chegar até aqui, meu Senhor, é tempo de te buscar. É tempo de aprender de ti, meu Pai. Desperta a tua igreja, meu Senhor, traz o teu povo, meu Pai, para aprender de ti. Eu te agradeço, em nome de Jesus, por estar aqui e por ver os teus filhos também, aprendendo do Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora feche seus olhos, com a sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A noite, o grande culto com a família. A noite, o grande culto com a família.